Rio da Lua, este é o nome do livro que vai ser lançado hoje em Uberlândia. Esta é a segunda obra do escritor Renato Zupo, que também é juiz de direito. E quem traz mais informações sobre o lançamento e a publicação é a repórter Gislene Rodrigues. Olá, José da Guimara. Acontece hoje o lançamento do livro Rio da Lua, do doutor Renato Zupo, que é juiz de direito e também escritor. O doutor está aqui ao meu lado para trazer mais informações sobre essa obra. Doutor, do que é que se trata essa história, esse romance? É um prazer estar aqui. Na verdade, a minha carreira de romancista já está na segunda obra. Antes a gente tinha publicado contos, ensaios, enfim, crônicas, e a gente é articulista também de alguns veículos de comunicação. O romance Rio da Lua é passado numa cidadezinha mineira do Vale do Jequitinhonha e há nesse romance bastante regionalismo e uma intriga envolvendo suicídios. A gente faz todo um apanhado geral e há toda uma pesquisa envolvendo suicídios que ocorrem com uma periodicidade assustadora e de um modo assustador dentro dessa cidade fictícia por mim criada. E, em cima disso, os personagens vão procurar responder a um enigma que surge logo nas primeiras páginas do romance. E quanto tempo que durou a produção dessa obra? Na verdade, escrever é muito complicado, é muito delicado, é muito estressante, mas quando você está inspirado é relativamente rápido. O Rio da Lua foi escrito em poucos meses, bem diferente do meu primeiro romance, O Verdugo, que também está nas livrarias, que durou aproximadamente dois anos para ser escrito. O Rio da Lua é um romance breve, de fácil leitura, muito gostoso de ter sido escrito. Espero que seja gostoso também de ser lido. E falando em ler essa obra, como que as pessoas podem ter acesso? O lançamento acontece hoje às sete horas, é isso mesmo? Convida a população para participar, doutor? Gostaria de convidar, aproveitar esse ensejo, para convidar esse maravilhoso e hospitaleiro povo de Uberlândia e região para o lançamento que vai se dar na livraria Leitura do Uberlândia Shopping, a partir das 19 horas. Muito obrigada, doutor Renato, e parabéns por essa obra. Muito obrigado a vocês. Retornamos ao estúdio. Obrigado, Gislene Rodrigues, pelas informações. Confira agora as oportunidades de emprego em Uberlândia. As vagas anunciadas foram enviadas pela Integra Recursos Humanos. Aproveite para anotar. Vaga para analista de comunicação. O candidato precisa ter graduação em jornalismo. Também é necessário experiência na área. Salário a combinar. A empresa oferece vale alimentação e convênio médico. Interessados em enviar currículo para Flávia.rosa.integra.th.com.br Vaga ainda para coordenador de manutenção e suprimentos. É preciso ter formação superior em engenharia elétrica, mecânica ou áreas afins. Preciso ter experiência. A empresa oferece convênio médico e ticket e refeição. O salário é de R$ 6 mil. Interessados em enviar currículo para coordenacão.integra.th.com.br Oportunidade também para coordenador de vendas. O salário é de R$ 2.500, mais benefícios. O candidato precisa ter superior completo em administração ou áreas afins. É preciso ter experiência. Interessados em enviar currículo para coordenacão.integra.th.com.br E para finalizar, tem vaga para analista desenvolvedor Java Senior. É preciso ter superior completo ou cursar em áreas da computação. É necessário experiência. A empresa oferece benefícios e o salário é a combinar. Interessados em enviar currículo para selecão5.integra.th.com.br Oportunidade de praticar um esporte diferente. Os Tigres Baseball e Softball da UFO convidam a todos os estudantes da universidade para o recrutamento de atletas que acontece dia 11 de abril no Campus Educação Física. Uma oportunidade de cuidar da saúde e conhecer na prática este esporte de origem estrangeira. Concentração, boa pontaria, força e velocidade são algumas habilidades que não podem faltar em jogos de beisebol e softball. Com duas equipes de nove pessoas que alternam entre as posições de ataque e defesa o jogo de beisebol pode durar até duas horas e meia e o de softball até uma hora e meia. A principal diferença entre os esportes está no tamanho da bola e também no jeito de arremessar. No beisebol o lançamento é por cima e no softball por baixo. O beisebol é praticado com uma bola menor feita de couro e essa bola é um pouco mais forte e o esporte acaba sendo um pouco mais perigoso, digamos assim. Daí o softball foi criado para amenizar os riscos e promover a integração com outras pessoas. Para pontuar no jogo, quem rebate a bola precisa em seguida correr nas quatro bases e para não ser eliminado o rebatedor deve evitar que a bola chegue na base antes dele ou que alguém capture ela ainda no ar. O jogador tem apenas três tentativas para rebater se não está fora do jogo. Há algumas regras do esporte que não limitam a diversão dos atletas da UFO. Ele é muito completo, assim. A gente, antes de jogar, a gente não imagina o quanto ele é completo, né? Mas aí fazendo o esporte a gente percebe que precisa de agilidade tanto nas pernas quanto no movimento, no tronco força para rebater a bola então ele é bem dinâmico e bem divertido para quem joga. E no próximo dia 11 de abril, no sábado o time Os Tigres de beisebol e softball realiza um recrutamento para convidar novas pessoas para compor a equipe. Podem participar estudantes da UFO e também população em geral. Não precisa ter experiência, não precisa ter o material só precisa ter a curiosidade, vontade de participar e a gente vai ensinar tudo o que for preciso para aprender e para continuar no time. De acordo com o idealizador da equipe, Os Tigres para começar a jogar beisebol e softball é preciso apenas ter muita disposição e vontade de aprender. As características que os atletas têm que ter é basicamente força de vontade, dedicação ao esporte e a partir disso vai cativando, o esporte acaba cativando a gente. É, a prática de esportes é qualidade de vida. E com essa informação, o TV Notícias de hoje fica por aqui anote aí o nosso Facebook, facebook.com.tvu.ufo Mande a sua sugestão, mande a sua notícia e nós voltamos amanhã às 18h30. Eu espero por você uma ótima noite e até lá. Tchau!